É o Samy The The Tank Samy The The Tank é nóis E aí eu tava pintando o cabelo dela e pintava a testa, pintava a boca, pintava a roupa, pintava tudo, mano Aí a gente tava até desanimado fazendo a roupa, o Samy não me ajudava, eu começava a gritar com ele Falando que eu queria aquela arma porque eu era louca, porque tem um vídeo que eu fiz Aí eu tava olhando, aí eu falei a Epic 7 porque ela quase chora Aí eu falei, não, agora tu vai ganhar, bora participar desse torneio que tu vai ganhar Aí pronto, ela foi a campeã aqui Ó, obrigado The The Tank por anunciar meu nome, tá? Eu sei que vocês viram, moderação Mas é isso, galera Aqui tá, ó, tem um link aqui mostrando os vencedores E eu dei uma passada lá, a Luane foi a primeira A segunda foi o molequinho da língua cortada Que não tem nada a ver com o bugou, mas o Dezinho foi até legal E o terceiro foi a cabeça do Bob, ops Ó, me falaram que tá até aqui no fórum Que a foto dos vencedores iam ficar na tela do The Tank Só que a cabeça do Bob não vai caber lá, mano Ó, mas aqui, o terceiro tá o surfistão Eu achei legal a foto e tal Só que, ó, vocês vão me julgar por isso, mas é o seguinte É... o terceiro foi colocado Não é limitado Não, mas ele podia falar que ele quer receber o prêmio na conta de alguém Ele podia sortear na página dele Ia ser até legal pra ele Porque o terno ou a asa, no caso, que ele ganhar Ele não vai usar em lugar nenhum, entendeu? Então ele podia, sei lá Oferecer alguém, fazer um sorteio na página dele Ou fazer um sorteio no vídeo E antes que até, antes que usem, né Ou que já mandem pra ele Eu acho que é possível Se ele conversar com a moderação Até porque ele é moderador, né Ele pode conversar que ele já tem o item Só queria aparecer na tela lá E ele quer mandar o item pra alguém E ele podia sortear É a minha opinião, sabe Porque ele realmente não vai usar o item Eu não me inscrevi porque eu não ia usar Eu podia fazer um cosplay bem legal também com a Lu Naquele caso que a gente tava procurando as roupas dela Eu achei vários cosplays pra mim também Mas eu não quis me inscrever porque eu já tinha os itens lá Até porque eu não tinha nem a asa e nem o terno Mas eu não quis me inscrever pra dar a oportunidade de outra pessoa Mas é a minha ideia pra ele fazer isso Até que vocês vão gostar, não sei Mas é aqui, ó É a foto dela Ficou bem bonita até Eu gostei bastante E anunciando que ela foi campeã Ela era tão rainha do dedo É rainha assim, porra É isso aí, galera Valeu Eu não posso curtir Velho, olha só esse caso disso aqui Eu recebi um ban Por causa do negócio do Bob Aí a Luane vai criar outra página pra zoar o Bob Não, não, peraí Os meninos falaram pra eu criar Eu pensei, não tá Eu vou criar Ela me botou Ela me botou Ela me botou como ADM E só eu Só eu Tomei o ban A Luane não tomou Você comentou agora? Eu tomei Luane, olha aqui, ó Se a pessoa tomasse Ela não poderia comentar Sam, eu tomei ban Olha aqui É porque eu saí Eu tomei ban de 7 horas E por que só eu que fiquei 24 horas? E você tomou ban do grupo? Para de gritar Eu tomei ban de 24 Apareceu aqui, ó Você tomou ban por mais 24 horas Aí eu, caralho Quando eu acabei de sair do ban Nem deu um minuto de sair do ban Eu tomei outro ban Eu falei, porra Aí eu não posso comentar Eu não posso curtir Eu não posso fazer nada, entendeu? Tá ridículo isso Eu não tive nem culpa agora, cara Na página que ela criou Eu nem publiquei, velho E eu tomei um ban Porque eu falei Ó, o Facebook tá igual Agora É o Sam Tá foda, mano Tá foda esse bullying Que os caras tão fazendo comigo Mas É isso aí, né? O que importa é que ela foi a campeã Vai aparecer na tela do jogo Quem quiser Quem quiser bater nela É só ficar Aquele Com um martelinho na cara dela Pode ver que na minha conta Tu já tá ali, né? Aqui, ó A conta dela Ela realmente não tem o cetro Ela tava querendo há muito tempo Vocês podem Vocês que me acompanham Vocês sabem que O vídeo que eu tô falando Que eu tava Que eu tava Anunciando Que eu tava tentando É... Fazer a fusão E não ia Não foi E aí ela acabou se prejudicando Chorou pra caralho Mas agora ela ganhou o cetro Então não chegou ainda o cetro Mas ela Acho que vai chegar a segunda, né? Porque domingo tem atualização Não sei Mas provavelmente domingo Deve aparecer na tela E novamente aqui avisando Por favor, Bob Não Não tampe a cara da Luane na foto Eu espero que caiba Vocês dois ali Vocês três Na tela Quatro, Sam Quatro Vocês três no caso Três fotos, idiota Ah, tá Então é só isso, galera Eu ia gravar um GVG com ela Que tal O povo mandou salve E tudo Mas Não veio a gente forte Ficou chato E Aí aconteceu o que ela foi ganhar aqui Então o vídeo foi especialmente pra ela Pra mostrar que ela foi a campeã E é isso aí Valeu Cinco minutinhos de vídeo já Ó, não vai curtir o cara Meu Deus, cara Essa não sai É isso aí, galera Valeu Parabéns pra ela É nóis Tchau 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 Tchau